O parque aquático que tem dentro de shopping, segundo maior shopping do mundo. Olha o tamanho disso, gente. É muito bonito. É um show de Leão Marinho que tem aqui, dentro do shopping também. Olha só, a foca, é verdade. Tudo isso dentro do shopping. Olha só, olha só. Jum! 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 Eu não sei se ele não conseguiu chegar aqui. Eu não sei se ele está aqui. Ele está lá, 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 lá. Ele pode ir embora. É tão perto. Foi legal, não é? Não sei se ele está aqui. É bom demais. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, muito obrigado por que vocês ficaram até o final. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like e compartilhar, tá bom? Logo, logo, vou mostrar outras partes do Canadá e outros lugares que eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.